Olá, segundo ano tudo bem? Estamos aqui para nossa aula de ciências hoje, terça-feira dia 21 e nós estudaremos hoje lá no nosso livro as características das plantas, tá bom? Página 84 até 89. Vamos lá dar uma olhadinha no que nós temos para hoje? Aqui estamos pessoal, vamos falar aí sobre as características gerais das plantas e dos animais. Nós já falamos um pouquinho sobre os animais, já falamos um pouquinho sobre as plantas e agora a gente vai entender aí melhor um pouquinho dos dois juntos, tá bom? Então olha lá, vamos ler com a Pro, lembrando que é muito importante que vocês leiam, tá galera? Vejam os vídeos aqui, que é pro gravo, acompanhem a leitura e façam a leitura silenciosa, tá bom? Então olha lá, a existência dos seres vivos depende das condições do ambiente em que estão inseridos. As plantas e os animais habitam ambientes diversos, terrestres e aquáticos, apresentando características que permitem sua sobrevivência nesses locais. Olha que lindo aí, olha lá, essa é uma foto da floresta amazônica que possui diferentes grupos de plantas e também de animais. Alguns desses grupos só existem na Amazônia, só naquela região, ou seja, não existem em mais nenhum outro lugar do mundo. Olha que legal, tem coisas lá na Amazônia que só existem lá, que não tem mais em nenhum lugar do mundo. Bacana, né? Continuando aqui no nosso ponto de chegada, nós vamos analisar aí, ó, conversa com o professor e os colegas. Como as plantas e os animais se relacionam? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes uns precisam dos outros, né? Assim como os animais precisam dos outros animais, as plantas também às vezes precisam um do outro e os animais e as plantas têm uma relação muito próxima. Sem os animais, as plantas aí, tem muitas plantas aí que não conseguiriam se reproduzir até. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até o final do nosso capítulo. Então, olha lá, como as plantas e os animais se relacionam? De que forma esses seres vivos interagem com o ambiente? Como que é, hein, pessoal? De que forma que os animais aí, as plantas e os animais convivem, interagem aí aonde eles moram? Será que tem planta que precisa de bichinho? Será que tem bichinho que precisa de planta? Claro que sim, né? Eles são totalmente dependentes, olha lá, ó. Se não tivesse essa árvore aí, esse animalzinho ia conseguir aí tirar essa soneca gostosa, mas além do lazer, existem outras, né? Além das plantas servirem para eles se camuflarem, para eles descansarem, também tem plantas que ajudam na digestão dos animais. Alguns animais só se alimentam de plantas, né? Como a gente já viu. Existe aí uma relação muito grande. E também tem aquelas plantas que dependem dos animaizinhos para poder crescer, né? Como os beija-flores, mesmo os pássaros, né? São os que mais espalham as sementes e as flores para que elas possam se reproduzir. Então, é um sistema totalmente, assim, conjunto e dependente, tá bom? Continuando aqui em entender o texto, nós temos o seguinte subtítulo, né? Nem subtítulo, é o seguinte título. Característica das plantas. Vamos ler com muita atenção aqui? Então, ó, presta bastante atenção. Então, ó, todas as plantas precisam de luz, água e gás carbônico para produzir o seu alimento por meio do processo da fotossíntese. Então, pessoal, isso aqui é muito importante e eu preciso que vocês grifem para mim, tá bom? Vou colocar aqui para vocês grifarem. Olha lá, a Projá grifou aqui para vocês, então. É uma coisa bastante importante que a gente precisa lembrar do que as plantas precisam, tá bom? Então, olha lá. Continuando a nossa leitura aqui, as plantas, há plantas que precisam de pouca luz e outras que necessitam de uma maior incidência de raios solares para realizar esse processo. Então, pessoal, é o seguinte, a Projá comentou com vocês, quando a gente falou de outras plantas, que cada planta tem uma característica diferente, não é? Tem planta que a gente pode criar dentro de casa, né? Inclusive, são muitas, existem muitas plantas usadas aí para decoração dentro das nossas casas. E essas plantas normalmente são essas daí que a gente acabou de ler, aquelas que não precisam de muita luz, tá diretamente ligado ali à luz do sol, ok? Então, cada uma aí tem seu jeitinho e a gente tem que respeitar. Continuando aqui a leitura no segundo parágrafo, olha lá. As plantas apresentam uma grande diversidade de formas e de modos de vida. Existem, por exemplo, plantas muito altas, como a mangueira, e plantas rasteiras, como o pé de melancia, que seriam plantas rasteiras, aquelas que ficam no chão, né? Algumas, como os musgos, se desenvolvem em lugares úmidos, a gente já falou sobre os musgos, enquanto outras, como os cactos, vivem em desertos. Então, cada plantinha no seu quadrado, com a sua característica, se adaptando ali de acordo, né? E vivendo ali de acordo com o seu ambiente, tá bom? Então, aí nós temos as fotos aí, aqui embaixo, dessas plantinhas, ó, da melancia, da mangueira e do musgo. A gente já viu o musgo, né? Aí temos a Vitória Régia. A Vitória Régia é a... é aquela que nasce, que fica em cima da água, né? Muito linda essa Vitória Régia aí. Temos até textos maravilhosos sobre... é... sobre a Vitória Régia, né? Tem a lenda da Vitória Régia, muito legal. Enfim, aí temos o cacto aqui. Então, cada plantinha é do seu jeitinho aí. Pessoal, Procate deixou vários vídeos de subsídio, vários vídeos explicando sobre as plantas, os tipos das plantas, sobre as partes das plantas que nós vamos ver já, já. Então, ó, aqui, ó, já, já não. Agora, partes das plantas. Isso daqui é muito importante, tá bom, pessoal? Prestem bastante atenção, porque com certeza é uma matéria que vai ser cobrada não só em trabalhos, mas também na prova, tá bom? Então, olha lá. Muita atenção. Os diferentes tipos de plantas apresentam estruturas distintas. Então, o que está dizendo aí? Existem vários tipos de plantas e cada planta apresenta uma estrutura diferente. Nem todas têm o mesmo esqueleto, vamos dizer assim. Nem todos têm a mesma estrutura, certo? Então, aí nós temos aqui, ó, que estrutura é essa? Raiz, caule e folha são os órgãos, olha que interessante, mais comuns de uma planta. Então, pessoal, é o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem órgãos no nosso corpo, olho, olho, braços, olho, braços não, olhos, coração, pulmão, fígado, todos os órgãos que nós temos aí no nosso corpo, as plantas também têm, tá bom? Mas, mas, nem todas, olha lá. Porém, nem toda planta os possui de forma desenvolvida. Alguns tipos de planta ainda apresentam sementes, flores e frutos em algum estágio de seu ciclo de vida. Então, olha aí como elas são interessantíssimas. Aqui, pessoal, nós temos o exemplo das partes de uma planta. Olha lá, nós temos aqui, começando aqui embaixo, ó, a raiz da planta, a raiz, temos a semente da planta, a gente planta a semente e aí ela se fixa na terra lá e ela vai criando raiz. Depois que ela sai da terra, ela cria o caule. O caule, pessoal, é esse pauzinho aqui, né? É esse, é essa estrutura da planta. Nós temos a folha, olha aqui a folha. Nós temos a flor. Pera aí, deixa a pro... Nós temos a flor. E nós temos, nem todas, tem como a gente já leu nas nossas últimas aulas, mas nós temos o fruto. Nem todas as flores dão fruto, ok? Porém, nós vamos aprender mais pra frente, certinho? Então, essas são as principais partes da maioria das plantas. Não quer dizer que todas sigam essa estrutura. Vou repetir, porque o Kate deixou um vídeo, vários vídeos aí de subsídio pra vocês assistirem. Assistam, por favor, que vai ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, conhecemos as partes das plantas, temos mais um texto. Muita atenção. Na maior parte das plantas, a raiz fica enterrada no solo, fixando a planta e absorvendo água e sais minerais. Que são usados em processos como a fotossíntese, já já descobrimos o que é a fotossíntese, tá bom? Por meio da fotossíntese, as plantas produzem glicose, que é um açúcar usado como alimento. Então, a glicose é o alimentinho ali da planta. A planta se alimenta daquilo. E pra ela poder produzir, ela mesma faz o alimento dela. Pra ela produzir esse alimento, ela tem que fazer a fotossíntese, que a gente vai conhecer já já, tá bom? Então, olha lá. O caule, geralmente, é encontrado em cima do solo. Ele sustenta as folhas, as flores e os frutos, quando tem frutos. E possui estruturas responsáveis pela condução de substâncias para a planta. O que está dizendo aqui, segundo ano, que o caule da planta, o pauzinho, né? A hastezinha da planta, é por ele que vem lá da raiz todos os nutrientes que a planta, todas as substâncias que a planta precisa. É como se fosse uma veia da planta, ok? Esse caule, é por ele que passa. É como se fosse um duto, uma mangueira, um cano, por onde passa tudo que a planta precisa pra poder sobreviver e ficar fortinho, tá bom? Grifem isso também. Grifem aí o que a Prô colocou. Continuando. Então, a água e os sais minerais, por exemplo, são transportados da raiz às folhas, olha lá. São transportados da raiz às folhas pelo caule, enquanto a glicose produzida na fotossíndese é conduzida das folhas para as outras partes da planta. Então, olha lá. Muita atenção. A água e os sais minerais, choveu, a gente molhou a planta, caiu lá na raiz, né? O caule vai levar a água e os sais minerais lá pra plantinha, tá bom? E a glicose, que é o alimentozinho lá também que a planta precisa, ela é produzida pela fotossíntese, que nós vamos conhecer, tá bom? E aí, através da fotossíntese, essa glicose é conduzida das folhas para o resto da planta, ok? Então, são maneiras diferentes dela conseguir se fortalecer e fazer o seu próprio alimento, tá bom? Olha como ela é esperta. Vocês acham, vocês acham, às vezes, que as plantinhas aí estão aí paradonas, não fazem nada, mas elas só produzem muito, trabalham muito mais aí que muita gente, tá bom? Então, continuando, grifem isso daqui e continuem aí. Vamos continuar aí na próxima página. Lá na página 87, está dizendo o seguinte, vamos ver. Agora a gente vai descobrir pra que serve as folhas. Já descobrimos pra que serve a raiz, já descobrimos pra que serve o caule. Agora a gente vai descobrir pra que serve as folhas. Nós falamos lá que a glicose vai pras folhas e as folhas espalham elas aí pro restinho da planta. Olha lá. As folhas são as partes da planta em que ocorre a fotossíntese. Vamos grifar que isso é muito importante. Aonde ocorre a fotossíntese? Nas folhas, ok? Nelas, há pequeninas aberturas, os estômatos. Estômatos é o nome, responsáveis pelas trocas gasosas necessárias para a planta, incluindo a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico na respiração. Vamos entender o que é fotossíntese. Calma, a gente vai ter uma aula só sobre fotossíntese, tá? Vamos entender as partes primeiro das plantas. Então, as folhas ajudam aí, são as partes da planta em que ocorre aí a fotossíntese. Elas têm uns buraquinhos, umas aberturas lá que se já chamam estômatos. Vamos grifar isso daqui também, ó. Nelas, há pequeninas aberturas, os estômatos. Já já a gente vai descobrir o que é estômatos, tá bom? E esses estômatos, esses buraquinhos na folha, são responsáveis pelas trocas lá, ó, que a gente vai descobrir já já. É, necessárias para a planta, incluindo a entrada de gás carbônico e a saída de gás, é, de gás do oxigênio, né? E a saída do gás carbônico. Já já a gente vai saber. Pelos estômatos, a folha também elimina água e vapor. Vamos colocar, vamos grifar aqui, ó, que pelos estômatos ela também elimina água e vapor. Então, esses buraquinhos aí na folha são imperceptíveis, nós não conseguimos ver. Mas esses buraquinhos aí ajudam muito a planta, tá bom? Então, aí, temos alguns exemplos de folhas, olha aí. Folhas de goiabeira e folhas de samambaia, olha só. Muito legais. Grifem isso que a progrifou e vamos continuar a saber sobre as partes das plantas, certinho? Já já a gente vai descobrir tudo sobre a fotossíntese e entender melhor essa história aí. Flores. As flores correspondem à estrutura responsável pela reprodução da maioria das plantas. Disse aí da maioria, quer dizer que nem todas. Então, as flores são responsáveis pela reprodução. E o que é reprodução mesmo? Por ela ser multiplicada, por ela ter outras mudinhas, por ela poder aí se desenvolver de outras maneiras, ok? Então, é pela flor ali que acontece a reprodução da planta. É como ela se multiplica, certinho? Elas podem possuir cores e formas variadas e nelas é produzido o pólen formado por pequenos grãos utilizados na reprodução. Então, ó, o pólen aí é um item muito importante na reprodução das flores. Os pássaros, olha a relação aí, ó. Já já a gente vai saber mais. Os pássaros vão lá recolher o pólen, né? Se alimentar do pólen. E aí nessa... Que eles estão indo lá na flor da planta pra poder pegar o pólen aí, que acontece essa reprodução. A gente já já vai descobrir, tá bom? Continuando aqui... Olha as flores... Gente, as flores são maravilhosas. Quem tem flores em casa aí? É muito lindo. Maravilhoso. Tem milhares, milhões de tipos de flores no mundo, ok? Flores da orquídea, ai que linda. E flores de azaleia, olha que lindas, rosinhas. Lendo aqui embaixo dos desenhos, olha lá. Para que a reprodução ocorra, o pólen precisa ser transportado de uma planta para outra da mesma espécie. Dessa forma, uma laranjeira, por exemplo, só consegue reproduzir com outra laranjeira. Então, ó. Como que transporta o pólen? Normalmente, né? Ah lá, vai falar aqui, não vou adiantar não, ó. Esse transporte de pólen é chamado de polinização. Então, vamos lá. Muito importante o que está escrito nesse texto, pessoal. Olha lá. Esse transporte, para a reprodução, é preciso ter o transporte de uma planta para outra da mesma espécie. Certo? Esse transporte de pólen é chamado de polinização e resulta na formação de um fruto. Então, quando tem a polinização, aí consegue se transformar. Daí se forma o fruto. Como que esse transporte, como que esse pólen vai de um lugar para o outro? Ele vai sozinho? Ele vai andando? Vamos descobrir? O vento, a água e alguns animais. Olha aí. Incluindo o ser humano, podem transportar o pólen atuando assim como agentes polinizadores. Então, olha lá. Está a flor. Está a florzinha lá, bonitinha. Aí vem uma ventania. O pólen fica ali dentro da florzinha. Bater o vento, vai... É como se fosse uma poeira o pólen. Ela vai voando aí. E nesse meio de caminho, ele pode encontrar alguma outra plantinha da mesma espécie. Se ele encontrar alguma outra plantinha da mesma espécie, aí sim, e o pólen entrar lá nela, ela pode se reproduzir, pode nascer outra planta. Os animais, como os passarinhos, vão lá dentro das plantinhas, colocam uns biquinhos lá, para poder achar o pólen, as abelhinhas, os insetos, muitos bichinhos. Vão lá e fazem o quê? Colocam um biquinho para se alimentar, para pegar a comidinha. Na hora que eles estão voando, cai pólen aí do biquinho deles. E o que acontece? Pode aí se espalhar e encontrar outras plantas e a reprodução acontecer. E até a gente mesmo, quando a gente planta, quando a gente mexe, quando a gente tira uma flor de um canto e vai para o outro, a gente acaba aí ajudando também nessa reprodução. Legal, né? Agora, pessoal, nós vamos marcar isso daqui, porque isso aqui é importante também, como que é transportado, como que é feita a polinização, né? O pólen não fica parado lá, né? Tem muitas pessoas que ajudam aí na polinização. Muito importante a gente lembrar o que é polinização, tá bom? Então, olha lá, o fruto, o fruto tem como função proteger a semente. Normalmente, dentro de todos os frutos que nós temos, tem semente. E ele tá lá, só para a gente, só para falar de enfeite? Não! O fruto é a capa, é a proteção, é a pele da semente, ok? É, ele tá ali, todas aquelas coisas que estão em volta da semente, estão ali para proteger ela. A gente come, na maioria das vezes, o que tá em volta, né? Mas o mais importante é a semente. Aquelas coisinhas estão ali puramente para proteger a semente, tá bom? Então, olha lá. O fruto tem como função proteger a semente produzindo durante a reprodução. Muito importante vocês grifarem isso também, tá bom? Quando ela amadurece, pode cair e apodrecer, liberando a semente. Quando ela cai da árvore, cai do pezinho dela lá, às vezes, se ela não for consumida, né? Se não for um fruto consumível, consumível é o que a gente pode comer, comprar, né? Ou um animalzinho usar para se alimentar. Quando ele não é consumido, ele não deixa de fazer o papel dele, porque o frutinho vai cair no chão e vai acontecer o quê? Ele vai secar, ele vai murchar, ele vai lá desaparecer no chão, vai se deteriorar. Então, mesmo assim, a gente consegue ali aproveitar a semente. Olha lá. Quando ele amadurece, pode cair e apodrecer, liberando a semente. Aí a semente pode germinar. Ao encontrar condições ideais, essa semente poderá germinar. Germinar é nascer, é crescer, tá bom? É quando a gente coloca ali uma sementinha na terra e ela dá frutos. Dá frutos assim, ela cresce, né? É germinar e gerar uma nova planta. O fruto também pode ser um alimento atrativo para os animais, como aves e mamíferos. A gente é mamífero, não é? A gente não mama, não fez da mamãe? Então, olha lá. As frutas também servem de alimento para os animais e para a gente. Olha lá. Ao comer... Grifem esse pedaço. Ao comer o fruto, o animal pode levar a semente para outros lugares, outros locais, onde ele poderá também germinar. Então, é um processo, ó. Todo mundo ajuda. Os animais comem a fruta, levam e quando eles vão para outro lugar, eles acabam levando aí essas sementes para poder aí, ou até mesmo colhem, né? Vão levando aí essas coisinhas para que as plantas continuem aí se reproduzindo, se desenvolvendo, se multiplicando. Legal, né, gente? Muito legal essa questão das plantas. Grifem aí o que a progrifou. Continuando aqui, olha a foto bem bonita do... Peraí. Olha a foto bem bonita aqui. Voltou lá em cima. Vamos lá. Dos bichinhos aí. Olha que lindo. A abelha. A abelha coberta de grãos de pólen. Olha lá. Ela está toda sujinha de pólen. A laranjeira, flores e frutos. Suas flores podem ser... Suas flores podem ser... Polinizadas com pólen de outra laranjeira. Olha lá. O abacate. Olha o tamanho da semente do abacate aí. Você acha que aquela parte verdinha que fica em volta aí é à toa? Claro que não. É pra poder preservar a semente aí. É tudo friamente pensado. E aí, ao se alimentar dos frutos, os animais auxiliam na dispersão. Eles ajudam a espalhar as sementes, né? Olha como é tudo extremamente ligado. Finalmente, chegamos aqui na página 89 e nós temos aqui o nosso primeiro exercício. A gente descobriu muitas coisas, né? Muitas coisas legais. E vamos descobrir mais ainda, tá? Então, olha aí, ó. Número 1. Observe a planta e nomeie cada uma das partes explicando as suas funções. A gente já grifou. A Pro ajudou vocês. Então, é o seguinte. Vocês vão olhar lá o desenho que estava lá nas outras páginas e dizer o nome de cada partezinha. Como é que chama o número 2? Como é que chama o número 1? O número 3? O número 5? O número 4? O número 6? Vai dizer o nome de cada uma. E aí, na frente, você vai dizer pra que que serve? A raiz, o caule, a folha, a flor e a semente. Certo? Esqueci alguém? A raiz, o caule, a folha, a flor, a semente. Tem 6 aí. Mas aí nós vamos descobrirmos todos. E a semente, o fruto, a raiz, o caule, a flor e a folha. Tá certa. Tá certa. A fruta achou que tinha esquecido de algum. Então, nossa atividade é essa. Ok? Somente essa. Ficou na dúvida? Esqueceu? Olha lá o que a gente grifou agora. Combinado? E é isso aí, meus amores. Nossa aula com muitas novidades, com muitas coisas legais. Estudam, estudem, vejam os vídeos, tá bom? E até semana que vem na nossa próxima aula de ciências. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigado.